Para nós, o parque, nós estamos muito contentos com a iniciativa, com a força de sombra, de vir passar um dia com nós. E, ao contrário, nós estamos preparando alguma pergunta para nós, e nós gostamos mais de hobby. O que eu me aviso, por exemplo, em outro departamento, nós estamos com a iniciativa, e saímos de cantor, saímos de oficina, vir ao canal de atletas um rato, gostamos de gel, mas o parque é muito bom, para registrar um pouco, também o parque é muito importante para ter edul, para conservar, conservar também para a próxima geração, educar, para estudantes, para todas as pessoas, educar o que é importante a edulha, e recrear, para poder recrear mesmo, para a saúde também. O parque é muito importante para a rua. Nós temos várias secções de comercial privada que estamos usando, e para que a maioria veja para a atividade também, e escola, mas a roupa mesmo está ganhando para atividade, para spray bird, presentações, leis, e para o final de a escola, nós temos roupa e roupa estudante mesmo. E, atualmente, nós estamos baseados com os estudantes de IPA para não acabar com o estagio. Durante a minha vida, eu tenho um parque de camisa, porque a camisa é muito ruim, mas a gente tem que ver que a gente não é bastante bom, e a minha vida está passando, e a minha vida está muito bom, porque nós estamos seguros, basta bom, tudo é matado seco, e a minha família é muito boa, é muito boa, é muito vivo, mas, apesar de que a minha vida passa, eu não estou querendo para a temporada, que eu não estou para o survival. Sim, todos os dias nós estamos visitando, nós estamos muito contentos, que os turistas estão visitando o parque de roupa, e a minha vida está muito bom, então é muito bom.